Grava aí. Vai gravando. Quem nasce em São Paulo... Deixa eu trabalhar aqui, Rão. Não, não, não. Deixa eu atrapalhar. Viu o 256? Só um minutinho, deixa eu ver a volta. Mostra o número aí pra passar. Já vou com o show direto. Valeu. Toma mais uma Coca-Cola. Uma apuração direto. Esse aqui tá feio.